As 5 melhores profissões para ganhar dinheiro na Espanha em 2024. E aí meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou pedir perdão a vocês aí pela luminosidade aqui do meu quarto, é que a gente usa aquelas lâmpadas, sabe? Com pouca vela, aquela bem econômica. E fica essa coisa aqui. E além do mais, a lâmpada é um pouco amarela, então atrapalha um pouquinho. Pobre, é uma coisa triste. Ó, mas se vocês querem saber quais são as 5 melhores profissões para ganhar o euro agora em 2024, você está no vídeo certo. E aí, bora começar? Bora começar bonitinho? De brinde eu vou dar mais uma, duas, três, quatro. Eu vou dar mais quatro profissões no finalzinho desse vídeo. Então fica até o final, tá? Vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, deixa eu fazer um convite para vocês que ainda não tem a passagem para agora 2024. Então se você pretende vir para cá para buscar algumas dessas profissões que eu andei pesquisando bonitinho aqui para ganhar o euro, eu te faço um convite a visitar a nossa página aqui que é www.moralturismo.com. O canal Espanha na Moral agora tem a sua agência de turismo própria. E os preços, meu amigo, olha. Está só o filé, tá? Então vai lá, visita lá, www.moralturismo.com. Em breve a gente vai estar lançando aí os aplicativos para Android e para iOS. Então vocês vão ter aí a Moral Turismo no celularzinho de vocês bonitinho. Para quando precisar de passagens nacionais e internacionais, aluguéis de carro, hotéis, o que seja. Faz um teste que tu vai ver, tá? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Eu fiz algumas pesquisas aqui na internet. Já faz uns dois dias que eu estou pesquisando sobre essas profissões, né? Que dá para ganhar uma grana boa aqui na Espanha. E eu encontrei cinco aqui que eu achei bem interessante. Talvez sirva para alguns e talvez para outros não, né? Essas profissões são mais assim para quem tem a documentação. Por isso que de brinde eu fiz uma lista aqui embaixo com mais uma, duas, três, quatro. Com mais quatro profissões que dá para trabalhar aí e ganhar o dinheiro também, tá? Lá vamos começar com essas cinco profissões, tá? Eu fiz uma listinha aqui bonitinha. E aqui embaixo eu botei umas quatro de brinde. Então vocês fiquem até o final do vídeo que vocês vão saber essas quatro também que são muito top, tá? Na verdade, inclusive, essas quatro são as que eu mais gosto. Sério, essas são as que eu mais gosto. Mas essas cinco aqui que foram selecionadas foram pesquisadas e elas estão aí no auge realmente para ser as profissões do ano de 2024 aqui na Espanha. A primeira profissão eu acho que é uma das mais importantes. É uma profissão que realmente está crescendo bastante, hein? Não só aqui na Espanha, como Portugal, Estados Unidos, Brasil. É uma profissão que realmente dá para trabalhar de onde você estiver, né? Tem muitos nômades digitais aí que estão usando ela. Inclusive eu conheço um brasileiro, gente boa, que ele trabalha com TI. Ele está aqui em Valência, é um amigo meu. Um cheiro, se você estiver vendo esse vídeo. A tecnologia da informação que é a TI. Eu não entendo muito sobre isso, mas eu sei que essa profissão, ela está tendo uma demanda muito grande, cara. Muito grande. Então se você está no Brasil, está buscando algo muito forte para você, a tecnologia da informação TI, ela realmente, ela está em primeiro lugar. É uma profissão muito bacana. Dá para ganhar um bom dinheiro. A concorrência não é tão grande porque não é qualquer um que faz isso aí, que busca esse conhecimento. As pessoas, elas buscam uma coisa mais fácil, sabe? Facilidade, uma coisa que não te aperte tanto por ali, não tem que se estudar tanto, que se dedicar tanto. Então geralmente o pessoal busca mais para trabalhar em obra e tal. Mas se você quer trabalhar em um trampo mais da hora, que dá para ganhar dinheiro, que dá para... Ah, eu vou, sei lá, eu vou para a China, eu vou para o Japão. Chega lá, você senta, vai aqui no computador, fica ali e dá para ganhar o teu dinheirinho da onde esteja. Tá? Então é uma profissão que realmente está sendo muito buscada. Então se você é um profissional da área de TI, está aí no Brasil, está desanimado... Ah, meu Deus, aqui eu venho dinheiro. Ah, esse país é tão perigoso. Ah, meu Deus, aqui eu quero sair daqui. Vai no Google. Busca lá. Se necessita profissionais na área de TI. Eu acho que em espanhol também é TI, né? Porque T é TI, I é I. Então é isso, TI. Busca, envia teu currículo, as empresas vão entrar em contato contigo, daí tu comunica, explica que você está buscando, mas que você não tem a documentação, que necessitaria de um contrato de trabalho para poder vir para cá legalizado. E daí entre você e a empresa vai fazer um acordo, ele vai te enviar as documentações. Provavelmente. Supostamente. E você vem para cá, já legalizado, trabalhando e ganhando teu dinheirinho bonitinho, tá? Então TI é uma boa profissão. A segunda profissão, gente, essa, essa também tá pumbando. Essa por onde tu passa aqui na Europa, tu vê. Eu fui no Brasil e eu já vim em alguns lugares, mas aqui tá demais. Na Alemanha, nem se fala. Cara, na Alemanha tem em todo lugar. Você já deve imaginar, né? Não? Não, não. Oh, ha? Eu tô falando em especialista de energias renováveis. É isso mesmo, especialista em energias renováveis. Que são placas solares e aquelas energias eólicas. São profissionais que tá bem difícil de encontrar. E aqui a demanda por placas solares tá muito grande. Então se você é um profissional que trabalha nessa área, faz a mesma coisa que eu falei lá na área de TI. Busca no Google especialista em energias solares. Sei lá, escreve aí no Google Tradutor e manda traduzir aí e bota por aí que eu também não sei não. É uma profissão que realmente dá pra ganhar dinheiro, tá? Dá pra ganhar um bom dinheiro. E também pode abrir as portas pra você. Tipo, tu já vai vir legalizado, já vai vir bonitinho com contrato e trabalho, tudo certinho. É só buscar. Sabe o que passa? Que as pessoas vão dizer, Guilherme, e aonde que eu busco? Oxe, dá um Google. Pesquisa por aí que tu vai encontrar. Se buscar, encontra. Então essa segunda profissão, gente, também é muito forte, tá? Muito forte. Não só aqui, como em muitos países europeus aqui, tá crescendo demais, cara. Então talvez tu esteja aí no Brasil, trabalhando pra aquele veiaco que não paga pelo teu trampo. Aquele carinha ali que dá um nocego da porra pra pagar, sabe? Que te bota pra trabalhar como um escravo e ganha uma mixaria. Sabendo que essa profissão aqui, aqui pra Europa, tá pagando muito. Estão buscando gente pra trabalhar até debaixo d'água, meu amigo. Então se você tem essa profissão, se você é um especialista em energias renováveis, placas solares, eólicas. Sabe o que é eólicas, né? Aqueles ventiladores gigantão. Então você tem uma baita de uma profissão, só tá no lugar errado. Busca, pesquisa, dá um Google. Vai encontrar lá. Se busca personal para trabalhar em energias renováveis. É assim que se diz? Deve ser, se não for, se vira por aí. Beleza? Busca, busca lá, envia teu currículo e boa sorte. Vai ganhar muita pasta. Tá bom? Vamos pra terceira. Pra terceira. Essa também, gente. E essa também a gente tem que tirar o chapéu. Vamos tirar o chapéu. Profissionais na área de saúde e bem-estar. Então, meu amigo, são... Deixa eu ajeitar aqui. Profissionais na área de saúde e bem-estar. É... Enfermeiras, médicos, sabe? Só que hoje no Brasil, cara, tem tanto do enfermeiro e engenheiro que... Se tu perguntar na calçada pra alguém, ô, qual é a tua profissão, o cara vai dizer... Opa, eu sou um engenheiro. Ou se tu perguntar pra alguma mulher e tal... Opa, eu sou enfermeira. Então, é isso, cara. É só o que tem. Só o que tem. Já que tá faltando e tá tendo muita vaga pra essas áreas e tá pagando bem. Muito bem. E é o mesmo esquema, tá? Dá um Google e busca lá. Se necessita personal para trabalhar em área de saúde. E você, você que tá no Brasil, é jovem. E se alguma dessas coisas aqui que eu falei e continuo falando te interessa, ainda dá tempo de tu fazer um curso, de tu se aperfeiçoar. E tu vir como um profissional pra trabalhar e ganhar dinheiro. Não trabalhar feito. Eu trabalhei num campo de laranja e perdi 15 quilos em 5 meses. Não trabalhar feito. Eu trabalhei num campo de arroz um mês e perdi 7 quilos. Fiquei igual um tamanco, meu amigo. Era só o couro e o pau. Isso eu não recomendo pra ninguém. Agora, essas vagas aqui, ó. Vale muito a pena, tá bom? É isso. Vamos lá. Vamos pra quarta. Vamos lá, gente. A quarta vaga também, realmente, é muito forte. Que é o marketing digital e e-commerce. O marketing digital, ele é forte em todo lugar também. É muito bom essa área. Comércio eletrônico e estratégias de marketing online são fundamentais para os negócios modernos. Especialista em marketing digital, gestores de mídias sociais e analista de dados podem estar em alta. Marketing digital e e-commerce realmente são trabalhos que estão sendo muito bem buscados aqui. Quando eu falo aqui, eu falo aqui na Espanha e eu falo também aqui na Europa, tá? Então, se você mexe com marketing digital e e-commerce, você tem um bom currículo. Você tem um currículo muito importante. Outra vez, só falta buscar. Só falta se encorajar. Só falta acreditar que você é capaz de vir pra cá bonitinho e com um bom emprego, tá bom? Então, outra vez, ó. Dá um Google. Pesquisa, manda teu currículo que a vaga tá te esperando. Escuta o que eu te digo. Como cansa essa porra. A quinta e última vaga, ela tá muito forte no mercado aqui. Eu não conheço. Fica até difícil de falar dela porque eu não conheço. Mas você que é profissional nessa área sabe mais do que eu e vai entender. Então, se você é um especialista nessa área de sustentabilidade e meio ambiente, você também tem um currículo ouro, um currículo golden, tá? Então, é a mesma coisa dos quatro pra trás aí. Dá um Google. Busca nessa área. Gente, a gente vem aqui. Fala pra vocês. Escreve. Escreve aqui. Manda tudo bonitinho pra vocês. Mas tem gente que quer que eu mande o link de onde tá os trabalhos e as vagas. Pelo amor de Deus, eu tô falando aqui quais são as cinco vagas que tão em alto, que dá pra ganhar realmente o money. Trabalhar bonitinho. Sem tá se matando. Sem tá carregando saco de cimento na cabeça. Sem tá se ferrando tanto. Mas tem gente que quer que eu dou a faca e o queijo. Pelo amor de Deus, ó. Google, pesquisa. Especialista em sustentabilidade e meio ambiente. Copia. Vai lá no Google Tradutor. Traduz pra ver como que é em espanhol. Eu vou ter que traduzir também. Eu já tô falando isso aqui, né? Pesquisando e tal. Dando a cara aqui. Tô com sede. Vai lá. Busca. Pesquisa. Tá bom? É um currículo golden. Golden. Vocês vão ganhar dinheiro com essa profissão aqui, tá? Especialista em sustentabilidade e meio ambiente. Essas foram as cinco melhores profissões pra ganhar o euro aqui na Europa em 2024. Aqui na Espanha, mais especificamente, tá? Bom, mas como eu tinha prometido pra vocês que eu ia passar mais quatro outras vagas de brinde. Que vocês ficaram até o final. Vocês vão saber agora, tá bom? Bom, vamos lá. Pras quatro outras vagas. Essas outras quatro vagas, eu não pesquisei. Eu sei. Eu vivo aqui e eu sei. Essas cinco vagas primeiras que eu falei pra vocês aí, realmente eu fiz umas pesquisas por aqui. E vi que elas são as mais buscadas no momento. E essas outras quatro vagas que eu vou citar pra vocês aqui, são vagas que eu tô aqui e eu vejo, tá? E eu sei. Motorista de caminhão pesado. Carreta, caminhão de mineração. Esses também são trabalhos que estão praticamente aqui em extinção. Porque não encontra profissionais nessa área. Então se você dirige caminhão, carreta. Se você dirige, não é aquele meia roda ali não, tá? Tem que saber dirigir. Porque aqui, não adianta você vir com esse negócio de eu tenho um curso, eu tenho isso aqui. Não. Aqui é sentar e mostrar. Eles vão te dar um bitrem daquele. E vão te mandar botar numa garagem bem apertadinha onde entra um celta, tu vai entrar com um caminhão desse aí. Então tem que ser bom. Não venha pra cá com mentiras, dizendo que sabe. Sem saber, não. Tem que ser bom. Tá? Então motorista de caminhão pesado. Motorista de caminhão de mineração. Carretas e tal. A segunda vaga que eu, pela minha experiência estando aqui, que é uma vaga que nunca falta trampo, é eletricista. Se você é eletricista, tem trampo, tá? Tem trampo. Dá pra fazer uns currículos ali na internet. Já estando aqui, tá? Já estando aqui você consegue já. Tá? Fazer uns trampinhos de autônomo e por aí vai. A outra que eu acho muito massa também é mecânico. Pra vocês terem ideia, eu levei meu carro outro dia na oficina. Eu chamei o cara e disse, ô irmão, vem aqui. É que meu carro tá com um barulho estranho aqui. Ele falou, você vai ali dentro, você paga 35 euros pra mim poder ir aí no carro. Eu fui lá, paguei 35 euros. O cara chegou perto de mim e disse, diga. Eu disse, não, já tá pagando o conceito aí, não. Ele disse, não. Esses 35 que você pagou é só pra eu vir aqui olhar o carro. Pra vocês terem ideia. E a mão de obra de um mecânico, uma hora de um mecânico aqui na minha cidade custa 18 euros. Uma hora de um pião de obra aqui, hoje, hoje custa 10 euros. Tem por aí que tá pagando 7, né. E aqueles que não tem documentação, os aproveitadores estão pagando 5. Então o mecânico ganha 18 euros a hora. E dá pra fazer uns trampinhos por fora também, tá. Opa, meu carro quebrou aqui, vem aqui e tal. Já sabe, né. Dá pra ganhar uma grana muito boa. Então o mecânico de carro é uma profissão muito boa aqui. E esses mecânicos agora de carros elétricos, tem uma galera no Brasil que já tá começando a estudar isso aí. E esses sim, velho, vão ganhar muito dinheiro aqui. Outra profissão muito bacana, que eu tenho um amigo aqui. Graças a Deus o cara tá se levantando muito bem. É martelinho de ouro, tá. Então meu amigo Marlon, um abraço Marlon. O martelinho de ouro é uma boa profissão, tá. Pra quem realmente sabe trabalhar. Porque tem gente aí que compra um martelo, compra uma luz e acha que é já um profissional na área, né. Uma coisa é um cara que tem um currículo de longas datas e uma coisa é um pet chinelo que começou a fazer hoje, querer se comparar com um profissional. Então se você é realmente um martelinho de ouro, assim como o Marlon, esse brasileiro que é top, vocês realmente vão ganhar dinheiro aqui e vão fazer a vidinha de vocês, ó, tranquilamente. Então foram quatro outras profissões que eu citei pra vocês, que foi motorista de caminhão pesado, mineração, carreta e tal. Eletricista, porque eletricista você pode trabalhar como autônomo, fazer seus trampinhos e tal. Mecânico, esse aí nem se fala, né. E martelinho de ouro. São as outras quatro vagas que eu citei pra vocês. Então cinco mais quatro, nove. Nove vagas. Cabe a cada um buscar uma dessas pra vir pra cá e já ter um trampinho da hora. Valeu? Então é isso, gente. Não vou estender muito esse vídeo pra gente finalizar por aqui. Se você gostou, deixa o joinha por aí. Se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, se inscreve. Porque 2024 promete, tá? 2024 tem muita viagem. 2024 a gente vai abrir muitas portas pras muitas pessoas que estão seguindo esse canal. Então vem comigo, porque 2024 tá chegando e esse ano vai ser nosso. Tá bom? Então, precisou de passagem, www.moralturismo.com Ou busca nos telefones que tá na descrição aí. Você já vai direto pro WhatsApp da minha filha, quem aqui tá tomando de conta. Ou o meu outro WhatsApp e a gente já faz a cotação de vocês ali bonitinho na hora. E a gente briga pelo melhor preço, tá? A gente busca o melhor preço pra vocês. Seguro viagem, viagens internacionais, nacionais, aluguel de carro, hotel. Que precisar, Moral Turismo tem. É isso aí, gente. Muito obrigado. E não perde o próximo vídeo não. Porque o próximo vídeo tem um tema que vai deixar vocês de queixo caído. Até o próximo. Tchau.